Fala galera, estou aqui na Caidane Boituba, eu sou o instrutor da Kili, a gente vai jogar Ibi, joga o avião, e aí Ibi? Vamos nessa! Beleza? Tá nervosa? Ai, tô nervosa! Já tá tirando foto aí! Beleza! Vem aqui no sol, tá tirando o zato! Vamos lá! E aí? Beleza! Valeu! 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 E aí, Bruno? Que beleza, galera? Vamos lá! Vamos lá! É nóis! A gente vê lá em cima! Acorde lá! Acorde lá! Ai, ó! Que legal! Ai, que legal! Ai, que legal! Vai! 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 E aí, ó! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau.